Pessoal, olhem que lindo do efeito que a gente vai aprender a fazer hoje no CapCut, usando keyframes. Vamos aprender a fazer o efeito clone. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que lindo que ele fica. Lindo, né, pessoal, esse efeito? E muito fácil de fazer também. Então, vamos começar nosso tutorial. Vocês vão começar um novo projeto e buscar o vídeo de vocês. Eu já comecei o meu projeto, já trouxe o meu vídeo pra adiantar aqui pra mim, e já coloquei a música também. E agora, vou mostrar pra vocês como que faz aquele efeito clone. Vocês comecem o projeto de vocês, coloquem o vídeo, e vão aqui em proporção, e coloquem nessa proporção aqui, 9 por 16, e aplique. Isso sem selecionar o vídeo, tá, pessoal? Agora, eu vou selecionar o vídeo, e vou aqui nessa opção editar, recortar, e vou colocar ele também na mesma proporção do projeto, 9 por 16. E com dois dedos na tela, eu vou diminuir o zoom, pra encaixar essa imagem na tela. Vocês podem aumentar ou diminuir o zoom. Eu ajustei ele na tela, e agora, vou aplicar. E, pessoal, esse efeito tem que ser feito com o vídeo, tá? E vocês precisam usar um vídeo, tipo esse que eu estou usando aqui. Que pegue a pessoa de corpo inteiro, e tenha um espaço em volta dela, um espaço livre em volta dela. Como esse meu vídeo tem aí. Como vocês podem ver, tem um espaço livre em volta dele. Esse efeito fica bom com esse tipo de vídeo, tá? E agora, com o vídeo selecionado, eu vou aqui na opção de copiar. Vou procurar ela aqui. Copio. E com o vídeo selecionado, eu vou procurar aqui a opção de camada. Clico em camada. Vou pressionar o meu dedo em cima desse vídeo, e arrastar até o início. Gente, pra colocar o som, eu já coloquei o meu som aqui. Mas, pra vocês colocarem, vocês tirem a seleção do vídeo, e vão nessa opção aqui de áudio. E tem aqui a opção sons. Vocês vão procurar aí. Cliquem nessa pasta, e vocês vão ter a opção de extrair som do vídeo, ou buscar do dispositivo, tá? Se colocarem extrair som do vídeo, vai abrir a galeria de vocês. Pra vocês escolherem o vídeo de onde vocês querem tirar o áudio, tá? E se colocarem aqui em dispositivo, vão aparecer todos os áudios que vocês têm no celular. E vocês também podem pesquisar nesta barra de pesquisa. Coloquem o tipo de música que vocês querem, e pesquisem. Eu não vou colocar, porque, como eu disse pra vocês, já trouxe o meu áudio pra cá. E o texto, pessoal, não tem segredo. Vocês podem clicar aqui em texto, e adicionar texto, ou usar modelo de texto. Do jeito que vocês preferirem. Esse meu, eu usei um modelo de texto. Mas, façam do jeito que vocês preferirem. O objetivo desse tutorial, é ensinar vocês como fazer aquele efeito clone, tá? E agora, vou selecionar aqui o vídeo da camada. E vou aqui nesta opção, recorte, e remover fundo. O fundo do vídeo está sendo removido. Vamos aguardar. Pronto, o plano de fundo já foi removido. Vou aplicar. E agora, nós vamos recortar esse vídeo em três partes. Vocês recortem o vídeo de acordo com a quantidade de frames que ele tem, tá? Aqui, eu vou selecionar seis frames do meu vídeo. E vou aqui na opção, dividir. Clico em dividir. Pronto. Vou escolher aqui mais seis frames. E dividir de novo. Pronto. Agora, eu tenho três partes desse vídeo camada. E agora, com a primeira parte do vídeo selecionada, nós vamos aqui, recorte de novo. Remover fundo. E colocar um traço de recorte. E vocês vão escolher o traço que vocês acharem melhor. Os três primeiros traços aqui, eles são pró. Para usar, vocês têm que ter o CapCut Pro. Mas, nós temos outros traços gratuitos aqui. Olhem só. Vocês podem escolher o da preferência de vocês. Eu achei esse aqui mais interessante. Traço de cor sólida. Aqui, a gente pode mudar a cor. Eu vou colocar para... Não, esse vermelho ficou muito forte. Eu vou escolher uma cor azul, gente. Vou escolher essa cor aqui. O tamanho, a gente pode diminuir. Olhem só. Deixar essa linha mais fina. Ou mais grossa. Eu prefiro ela assim, mais fina. Então, vou deixar no tamanho 23. A opacidade também pode diminuir. Vou diminuir um pouco. Vou colocar em 65. Pronto. Aplicar. Vou fazer isso com os outros três recortes de vídeo. Já tenho o traço de recorte nos três recortes de vídeo. E agora, vamos fazer o nosso efeito. Nosso movimento. Vou selecionar o primeiro recorte. Vou até o fim dele. Crio aqui um keyframe. Vou arrastar aqui essa linha branca até o início do vídeo. E agora, eu vou pressionar o meu dedo aqui na tela e arrastar esse vídeo até sumir do lado direito. Até sumir do cenário. E agora, vai fazer esse movimento aqui, olhem. O meu está difícil de mostrar porque está travando, pessoal. Mas ele vai andando até encaixar no outro vídeo. E agora, com a segunda parte, nós vamos até o final dela também, desse vídeo aqui, criar um keyframe. Voltar para o início dele. E agora, nós vamos arrastar até o lado esquerdo, até sumir todo do lado esquerdo. E ele vai aproximando da esquerda pra direita. Até se encaixar na outra parte, no outro vídeo. E com esse aqui, com essa última parte do vídeo, nós vamos fazer o seguinte. No final, vamos criar um keyframe. Vamos até o início. E vamos arrastar, pressionando o dedo, até o final para o alto, tá? Até sumir do cenário no alto. Fiz um outro keyframe sem querer aqui, gente. Eu vou excluir ele. Tem que ser só um aqui. Então, agora, esse vídeo, ele vai descer até se encaixar com o outro. Estou vendo se consigo mostrar aqui, porque... Por causa da gravação, está travando muito. Aí, ele desce e se encaixa no outro. Muito legal, né? Vocês podem escolher a cor que vocês preferirem nesse traço de recorte, gente. Podem colocar vermelho também, que fica legal. E agora... Pra ficar melhor ainda, eu vou colocar um outro efeito aqui. Tirar da seleção dos vídeos. E vou aqui na opção... Deixa eu achar aqui. Tem que tirar da seleção. Esconder a camada pra aparecer o efeito. Aqui, em efeitos. Efeito de corpo. E em populares. Nós vamos procurar por esse efeito... Aqui, ó. Luminous marker. Selecionam ele. E aqui, a gente pode ajustar, tá? Deixa eu tirar o volume, gente. Senão, não vai dar. Aqui, nesse traço, a gente pode ajustar a velocidade. Pode ajustar também o tamanho do traço. E podemos aqui ajustar a cor dele. Se a gente puxar essa barrinha aqui... Olhem só, vai mudando a cor. Ficou cor rosa. Laranja. Aqui, vocês ajeitam a cor, tá? Vou deixar nesse roxo mesmo. Vocês podem também diminuir o brilho. Vou deixar aqui em 13. Achei que ficou legal. E vou aplicar. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui aonde que vai encaixar a primeira imagem na outra. Tá? Vou arrastar até encaixar. Pronto. Deixa eu ver aqui novamente. Olhem só. Nessa parte aqui, eu vou colocar esse efeito que eu coloquei de corpo. Vou arrastar esse efeito. Trazer ele mais pra frente. Aqui, aonde as imagens vão se encaixar. Um pouco mais pra frente. Quando a imagem encaixa, vem o outro efeito. E faz isso. E eu vou diminuir aqui o tamanho desse efeito. Quero só um pedacinho dele. Então, quando encaixa uma imagem na outra, eu coloco esse efeito depois. Bem em cima do encaixe. Bem após o encaixe, tá? E aí, fica bem legal. Só que aqui não está dando pra mostrar mesmo, gente. Mas, deu pra vocês entenderem, né? Vou passar pra frente. E ver onde vai encaixar a outra. Eu vou... Vou selecionar esse efeito. Vou aqui em copiar. E trazer ele pra cá. Colocar onde vai encaixar a segunda imagem. Olhem só. Vou deixar ele aqui. Olhem só. E agora, na última parte do vídeo, eu não coloco esse efeito de corpo, tá? Só nas duas primeiras partes. Porque aqui encaixa e termina. Pronto. Vou ver se consigo passar ele aqui pra vocês, tá? Aumentando a tela. Se não travar, vamos ver. E está pronto o nosso efeito clone, pessoal. Fica difícil pra mim mostrar pra vocês o resultado. Porque, como vocês viram aí, está travando muito aqui pra mim. Por causa do programa de gravação que eu estou usando. E ainda tem o peso dos vídeos, né? Mas, acredito que deu pra entender, né, pessoal? E esse foi o meu tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo tutorial. Abraços, pessoal!